Seguindo o conselho do ET Milu, vamos continuar o nosso segundo episódio buscando conhecimento através da ciência do Tokusatsu. E se você chegou aqui de paraquedas, não esquece, esse aqui é o segundo episódio, nosso episódio especial sobre as formas de força, que vão estar aqui embaixo, depois vão aparecer em algum lugar aqui e tal. Ah, não esquece, compartilha com o pessoal, deixa seu like. E se eles quiserem falar com a gente, Fary, como é que eles fazem? Muito fácil. Vocês podem mandar um e-mail para sempul, arroba sempul.com.br, pode deixar o comentário aqui, pode procurar a gente no Instagram, pode procurar a gente no Twitter, pode procurar a gente no Facebook. E agora que a gente está com essa super aquisição maravilhosa à minha esquerda, eu acredito, o Marcelo, vocês podem procurar o Marcelo também em todas as redes que ele está lá. Ele manda nude de vez em quando, vocês podem procurar a gente, acho que ele está sempre aí. É só no grupo especial. Ah, é, é só para o pessoal VIP. Aliás, Marcelo, a gente está aceitando sugestão de pauta, né, de novos temas, coisas que vocês queiram saber das ciências que envolvem o Tokusatsu, não é isso? É isso aí, é só mandar um e-mail para a gente, ou deixar a sua mensagem, aqui embaixo mesmo no vídeo você pode deixar, no grupo de WhatsApp que a gente tem, né, Fary? Isso, é isso aí. É só deixar suas perguntas que a gente dá um jeito de tentar responder elas. Eu já criei vários fakes para mandar perguntas para o Marcelo, para ver se ele já foi nas próximas pautas, porque eu estou curioso para saber um monte de coisa. Não, eu estou brincando, tem muita gente que já está querendo saber umas coisas aí, a gente já vai separar, já vai preparar. Tem muita coisa vindo, gente, vocês não têm ideia. É, tem muita coisa legal para a gente conversar. Falando nisso, nesse episódio, faltou uma forma para a gente falar. Ah, é? Você lembra qual? Vamos lá. A gente falou, Direct States, Fire States, Magnetic States. Mas, falta o último, o Power Up final, que é a Cosmic States. Ah, faltou a Cosmic States. Nesse episódio, a gente vai falar dela. E mais, a gente vai ver que a gente não vai poder só falar de energia. A gente vai ter que falar das forças do universo. É isso aí. As forças que dominam o nosso universo. É isso aí. Vem comigo, com o Fire, e vamos lá para mais um Doutor Sem Pú. E daí agora a gente tem as três energias, que a gente não falou até agora. Que é a energia mecânica, a química e a nuclear. Onde elas aparecem em forças? Depende como a gente interpreta o Cosmic States. Então, porque a energia cósmica não é bem... É uma coisa assim, que na ficção faz sentido, na teoria física não faz tanto sentido. Porque o cosmos, o universo, ele vai ter todas essas energias que a gente falou até agora. Então, ela não é uma energia típica e tal, tudo mais. Mas a gente pode interpretar essa energia do Cosmic States como radiação cósmica. A gente tem as radiações. Eu não sei se a gente pode ter essa interpretação, se a gente está indo um pouco mais longe do que o próprio seriado mostra. Mas, se a gente considerar, a radiação é resultado da energia nuclear. Ela vem da energia potencial do núcleo. Vamos desenhar o átomo de novo. Doutor, antes disso, eu estou muito preocupado agora. Se essa energia cósmica vem da energia nuclear, quando a gente canta a música dos Cavaleiros do Zodíaco, fala, faça elevar o cosmos no seu coração, eles estão com radiação no coração e eles vão tudo morrer. Mais ou menos isso. Por isso que eles têm que logo liberar. Ah, para não ficar com aquela radiação. Olha! Exato. Eles liberam o cosmos todo lá. E aí o Rodrigo Comarim falando mal de Cavaleiros do Zodíaco. Ah, não. Quando aumenta o cosmos, faz toda aquela nuvenzinha ao redor. Aquilo lá é uma nuvem de radiação. Se fosse na... Ah, quando o Yoga vai lá na Sibéria, é quase um Chernobyl, então, que é ali perto. É praticamente isso. O Chernobyl foi feito da armadura que estava lá congelada. Perfeito. É isso. Então, a energia nuclear, ela vem da energia potencial do núcleo, né? Que é essa relação da energia que está mantendo o núcleo ali junto. Depois que a gente falar das forças, vai dar para entender um pouco mais. A radiação, tá? O que que ela é? Ela é uma energia nuclear que vem da energia cinética do decaimento dos nêutrons do núcleo. Uau! Alguns átomos, eles são instáveis. Eles vivem mudando de fase, né? Ficam reclamando e tal. E eles vão liberando energia. Eles não... Eles estão ali, assim e tal, mas eles querem deixar de ser aquilo. Entendi. E uma forma de liberar energia é pelo decaimento do nêutron. Então, lembra que a gente tem o próton e o nêutron. Então, o próton, ele tem carga positiva, o nêutron não tem carga. Existe um tipo de partícula que se chama neutrino. Neutrino. É, que é um negócio do tamanho do elétron, mais ou menos, que não tem carga. Os cientistas descobriram que quando um nêutron perde esses neutrinos, ele ou se torna um próton ou ele se desfaz e vira outros elétrons. Quando isso acontece, essa energia desse neutrino, desse elétron, ela é liberada na forma de radiação. Quando ele libera esses neutrinos, quando ele vai liberar, quando esse próton vai liberar essa energia, aí você tem a radiação. Aí você tem alguns tipos de radiação, né? Que tem a beta, a gama e a alfa. E isso varia de acordo com a intensidade, da força, de expulsão e tal, tudo mais. Só que a gente tem que considerar uma outra coisa. Não sei se você lembra quando tem a Cosmic State, a primeira coisa que ela faz no Limit Break dele é abrir um buraco negro. Então ela abre um buraco negro, joga o cara pra dentro do buraco negro, eles vão pro espaço, aí ele faz um raio de energia com a espada. Isso. Então, se a gente pegar tudo isso, a gente consegue traduzir, interpretar a Cosmic State como uma mistura de energia e de forças. Eu vou explicar essas outras partes quando a gente entrar na parte de forças. Só pra terminar a parte de energias, então, o que são as energias mecânicas e químicas? Essas são um pouco mais fáceis até de entender. A mecânica tá relacionada ao movimento dos corpos grandes. Quando a gente chuta uma bola, ou quando uma queda de água, uma cachoeira, gira uma turbina, isso ali é uma energia mecânica. Porque você tá gerando um movimento de um corpo grande. As hidrelétricas são assim? Isso, exatamente. As hidrelétricas vão formar... Por que elas fazem uma coluna de água tão grande? Porque isso ali aumenta a energia potencial. Claro. Porque eu vou ter uma pressão maior, aumentar a força, a força aumenta o trabalho, com mais trabalho, mais energia. Lembra que eu falei da energia térmica? Uhum. A energia térmica e a energia mecânica, elas são praticamente a mesma coisa. Porque elas estão relacionadas ao movimento, e muito relacionadas com a energia cinética. Só que qual é o negócio? A energia térmica tá calculando, tá mostrando o movimento das moléculas do corpo. Então, a gente tá lá no pequenininho. Quando a gente aumenta a escala, quando a gente vai da molécula da bola pra bola, aí a gente tá falando de energia mecânica. E a energia química, ela ocorre dessas quebras dos átomos, de moléculas. Quando a gente come alguma coisa, a gente absorve energia quebrando as moléculas. Vamos voltando pro exemplo da pizza. Quando a gente come a pizza, ela vai pro estômago, o estômago vai ir quebrando aquilo lá, até chegar em glicose. Vai chegar em algumas outras coisas antes, mas o importante é chegar na glicose. A glicose vai pra nossa usina química que a gente tem no corpo, em cada célula do nosso corpo, que é a mitocôndria. É pra isso que serve a mitocôndria? É pra isso que serve a mitocôndria. A mitocôndria é que dá energia pra cada célula. Que legal. Então, o que que ela faz? Ela vai quebrar a glicose e nessa quebra de moléculas, ela vai conseguindo extrair energias ali. E ali tem todo um esquema que a gente chama de metabolismo. Esse é bem grande e é bem complexo e tem um monte de coisa e um monte de letra. E isso fica pra um outro dia. Terminamos energias. Perfeito. Agora, tem as forças. O principal das forças que a gente tem que pensar é nisso aqui. Pra explicar as forças do universo, a gente tem que olhar pra um átomo. E agora, parafraseando um professor que eu tive, que é muito... que é... que é... um átomo num corpo, independente do tamanho dele. Então, por isso que a gente vai usar o átomo de exemplo, mas isso serve pra tudo. A gente tem quatro tipos de forças. Nós temos a força eletromagnética, nós temos a força gravitacional, a força nuclear forte, e a força nuclear fraca. Elas são, tipo, a mesma divididas ou são duas forças diferentes? Mais ou menos. Depende dos cientistas. Ah, entendi. É. Depende de algumas coisas, na verdade. Não exclusivamente dos cientistas. Mas é porque tem... tem uma corrente agora de pensamento que junta a força eletromagnética com a força nuclear fraca. Ah, entendi. E eles falam que as duas... que a força nuclear fraca seria um tipo de força eletromagnética. Uhum. E daí eles chamam essa parte de teoria de força eletrofraca. Essas quatro forças são fáceis de entender. Ah, por que que... você falou lá do negócio de ser tudo uma coisa ou duas ou tal? Diferente das energias que são duas e que, dependendo de onde você está vendo, a gente chama de uma coisa ou de outra, as forças, a gente ainda não conseguiu juntar tudo numa teoria só. Tanto é, assim, o cara que conseguir unificar essas forças, ele vai ficar... vai ganhar o Nobel fácil da física. É? Que é o que todo mundo busca? Porque, assim, não sei se é o que todos buscam, mas é uma coisa que os físicos teóricos buscam muito. Entendi. Porque a gente já conseguiu relacionar a força nuclear forte, a força nuclear fraca e a força eletromagnética. Tá. A força gravitacional é a única que a gente não consegue juntar com as outras, assim, bonitinho. Até agora, uma única maneira de conseguir não fazer, mais ou menos, foi com a teoria das cordas. Eu não vou dizer que é loucura, porque tem bastante lógica por trás. mas, talvez, assim, para a gente que não está tão íntimo com a física, com a matemática do negócio, para a gente parece um negócio de doido. Ela diz, assim, que todas as partículas, porque, assim, quando a gente fala de um átomo, a gente normalmente trabalha com essas coisas grandes aqui, tá? O próton, o elétron, o nêutron, mas tem partículas que são menores que eles. Bem menores. Você tem o gluon, você tem os quarks, você tem os antiquarks, você tem o bóson, você tem os fótons. Então, você tem um monte de coisa diferente ali. Na teoria de cordas, é como se cada uma dessas partículas fossem fios gigantes, cordas, que estão vibrando em diferentes estados. Algumas vibram mais, algumas vibram menos. E essa relação de vibração é que vai fazer a gente perceber umas como gluons, outras como quarks, outras como fótons, outras como elétrons. Um dos problemas da teoria de cordas é que, embora ela tenha uma matemática muito bonita e tal e tudo mais, para ela funcionar, tem que ter mais de dez dimensões. Nossa! E a gente ainda não consegue replicar em nenhum estudo. Quão perto a gente já conseguiu chegar disso? Ah, nem um pouco. Por enquanto, ainda é totalmente teórico. É totalmente teórico. Se a gente parar para pensar, por exemplo, tem coisas da teoria da relatividade, de Einstein, que a gente viu recentemente, conseguiu ver na prática. A gente primeiro cria a teoria e depois vai descobrir na prática. Não é porque está só na teoria que não é válido. O grande negócio é que a gente só confirma realmente a teoria depois quando a gente consegue replicar aquilo na prática. Mas voltando ao force, as forças, o que a gente vê das forças no force? As forças, elas praticamente não aparecem dessa maneira como a gente interpreta na natureza. Não explicitamente. Primeiro que a força é uma ação, ela é algo que vai mudar a aceleração ou vai deformar um objeto. A força eletromagnética está relacionada com a força da interação entre cargas. E lembra que a energia elétrica ocorre por causa dessas cargas? Sim. Então, só que a força, como força e energia são coisas diferentes, elas estão relacionadas. Mas a relação da força eletromagnética ela está relacionada nessa força de repulsão e atração das cargas. Essas cargas elas vão gerar uma força de repulsão ou atração. Essa interação entre essas cargas ela pode aumentar ou diminuir a aceleração de um corpo. Então, por isso que é uma força eletromagnética. Por isso que chama força eletromagnética. Só que lembra que toda matéria é feita de átomos? Lembro que toda matéria é feita de átomos. Sim. Ok. Então, toda interação entre matérias é efeito da força eletromagnética. Toda? Toda. quando eu estou encostando minha mão uma na outra os átomos estão se repelindo e essa sensação que eu tenho é de um átomo entre o outro. Claro que a gente não consegue ver isso olhando assim. mas se a gente pensar aqui na nossa mão tem vários átomos o que encosta essa relação o que a gente sente encostar não é necessariamente a parte física ali do negócio mas é essa essa relação entre as cargas que eu tenho dos átomos interagindo um com a outra que o nosso corpo né isso vai gerar um sinal que vai pro neurônio que está ali encostado que vai transportar pro cérebro que vai interpretar aquilo como um toque e quando você diz repelindo doutor é tipo afastando mesmo repelindo afastando exatamente por que eu não sinto quando eu ponho minhas mãos assim eu não sinto uma tentando sair fora da outra então porque essa essa sensação de repulsão é entre átomos então um átomo outro átomo ele vai se repelir mas ele não tem uma força de empurrar a mão só se fosse um milhão de átomos é isso ou não? nem assim não nem assim porque a gente tem aquela relação lembra que eu falei das ligações metálicas não metálicas e tal tudo mais então como é que eu tenho muito não tem a gente não é feito de ferro não está rolando essa não tem elétrons ali suficiente para gerar uma carga elétrica para gerar um efeito magnético para gerar uma diferença de carga tão grande que vai repelir ou aproximar nessa força tão forte todas essas relações entre matéria tem um efeito da força eletromagnética a força ela é relacionada a massa de um corpo então você pode dizer assim ó que quando a gente está crescendo a gente não está engordando a gente está aumentando a nossa força gravitacional que coisa maravilhosa nunca mais eu falo isso eu nunca falo que eu estou com uma super força gravitacional essa é uma força exclusiva de atração essa é uma relação de interação entre corpos onde um corpo maior um corpo com maior massa atrai um corpo de menor massa e a força gravitacional ela sempre vai acontecer entre qualquer corpo só que dentre as quatro forças universais ela é a mais fraca a capacidade dela para ela para a gente sentir algum efeito dela para que ela não seja desprecível é necessária uma massa muito grande entendi então por isso que a terra a gente sente os efeitos da gravidade da terra mas a gente não sente o efeito da nossa própria gravidade embora está ali mas ela é tão fraca que ela não faz efeito em outros corpos em outros corpos entendi aí a gente tem a força nuclear forte da onde que ela vem? o que eles mediram? como é que eles conseguiram pensar nessa força? lembra que positivo com positivo se atrai negativo com negativo se repele? então olha o núcleo o núcleo a gente tem próton e nêutron só tá mas os prótons estão tudo juntinho ali no núcleo se não tivesse a força nuclear os prótons iam se repelir porque é a natureza deles a natureza das cargas positivas ali então a força nuclear forte ela tá relacionada com a energia nuclear com a energia que tá no núcleo pra manter esse núcleo junto coeso sim aí você pergunta mas como é que a gente usa a energia nuclear pra gerar energia como é que funcionam as energias nucleares como é que a gente usa as energias nucleares pra fazer pra gerar energia ali tá aquela energia potencial ali aquela energia fazendo ficar junto a gente quebra esse átomo e aí vem a fissão nuclear a fissão é separar quando a gente quebra esse átomo a gente libera muita energia então a energia nuclear vem da quebra do átomo aí que vem a bomba nuclear também a bomba nuclear vem disso você quebra um átomo isso gera uma reação em cadeia porque é muita energia o que que é uma explosão uma explosão é uma liberação de energia num curto intervalo de tempo então você tem uma diferença muito grande muito rápido e isso gera uma explosão e a energia nuclear a gente só consegue gerar ela ela não gera como é que eu posso dizer ela não é espontânea precisa de alguém ir lá e quebrar esse negócio ou existe isso na natureza uma quebra de átomo natural então aí a gente vai para a força nuclear fraca legal e isso acontece na natureza sabe que a gente tem aqueles elementos radioativos urânio plutônio tal essas coisas então o urânio e o plutônio eles naturalmente liberam energia e isso vem da energia nuclear fraca então você tem o decaimento do próton naturalmente ali o próton vai se quebrando vai virando nêutrons isso ali vai liberando energia aí naturalmente tanto é que o urânio depois de tantos anos vai perdendo energia vai perdendo energia e ele vira outro elemento químico a força nuclear forte e a força nuclear fraca elas estão relacionadas ali a gente tem que olhar no átomo e tal ali perto a gente chama as duas de nucleares porque elas estão relacionadas com o núcleo do átomo essas partículas então que são liberadas quando você quebra quando você decai o próton elas vão gerar as ondas radioativas e ela que vai explicar a meia vida dos elementos radioativos o que é a meia vida meia vida é um termo que eles usam por exemplo você tem um quilo de plutônio então é quanto tempo leva para esse um quilo virar 500 gramas as outras 500 gramas vão estar ali juntas ainda vai ser um pedaço de um quilo só que 500 gramas não vai mais ser plutônio elas deixam de ser plutônio elas deixam de ser plutônio o plutônio 239 que é o plutônio que é radioativo a meia vida dele é de aproximadamente 24 mil anos tá então para você perder metade né de uma massa de plutônio leva 24 mil anos só isso 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 é uma das coisas que a gente sabe que a terra é antiga porque se a terra fosse muito recente a gente não essa relação de elementos químicos de elementos radioativos na terra seria completamente outra proporção e tal tudo mais como a gente sabe o tempo que leva para perder então a gente consegue calcular o tempo então é assim que a gente usa o carbono 14 por exemplo a gente usa para calcular isso só que o carbono 14 ele tem uma vida a vida meia vida dele é menor então ele é bom para até 20 40 mil anos depois ele começa a ficar meio ele gera uns cálculos meio imprecisos né você que está bom né 20 40 mil então mas aí a gente tem coisa que a gente consegue voltar a bilhões de anos então é muito legal assim a gente sabendo dessa parte da meia vida dos elementos a gente consegue fazer praticamente a nossa montar a nossa máquina do tempo da história entendi eu acho que é a parte mais incrível de você conseguir ter informações de não sei quantos mil anos atrás isso é fantástico demais demais como essas forças então todas aparecem em força a primeira coisa que a gente tem que pensar a energia térmica energia elétrica e magnética elas estão tudo ali meio relacionadas com a força eletromagnética então ela justifica isso mostra porque que a força eletromagnética é a mais importante e é a mais forte ela é a mais importante a mais forte é a nuclear forte aí a gente volta para o Cosmic States lembra que ele usa um buraco negro? lembro, claro bom para gerar um buraco negro o que é um buraco negro? buraco negro é um ponto no espaço com tanta massa tá num lugar tão reduzido que a força gravitacional dele é tão forte mas tão forte que ele suga até a luz a gente só consegue ver um buraco negro exatamente por causa dessas deformidades da luz um buraco negro vai ter uma região ao redor dele que as coisas começam a girar numa velocidade tão alta gera luz porque elas começam a ficar incandescentes o que a gente vê de um buraco negro não é o buraco negro a gente vê é esse disco de acriação que ele chama o que a gente vê é o disco de acriação e o quanto que ele distorce a luz a gente não vê ele porque ele como ele absorve a luz ele seria um ponto preto no espaço então ele vai usar a força gravitacional pra gerar um buraco negro aí existem discussões se o buraco negro é um buraco de minhoca se ele se leva pra outro ponto do espaço ou não são outras discussões e na segunda parte do limit break a gente pode considerar um outro tipo de força que for a força do ponto poder se for um raio de luz a gente vai estar falando de força eletromagnética se for um laser que ele usa pra dar o golpe final se for uma força radioativa e daí a gente vai pra aquela ideia do que o cosmic state usa força usa radioatividade cósmica então a gente vai estar falando de força ou nuclear fraca ou nuclear forte se essa radioatividade vier da fissão dos núcleos e é assim que as forças e energias da natureza estão relacionadas com o force então a gente pode dizer que o force tudo bem é super uma série e tudo mais mas existe um fundamento científico no force sim, sim tem bastante coisa ali que a gente pode interpretar e absorver do force que legal que legal e é isso que a gente vai ver nesse projeto a gente vai ver que mesmo que pareça ser a coisa mais fantástica de todas tem ciência ali no meio porque mesmo que a gente está criando do nada a gente cria a partir do que a gente observa na verdade do nosso mundo claro então é por isso que vem aquela história que dentro de todo mito tem um pingo de verdade isso é demais isso é demais então gente deixe seus comentários suas sugestões pra outros assuntos que como a gente viu tem muita coisa que a gente pode descobrir assistindo as nossas séries se você tem uma curiosidade de saber como que alguma coisa funciona ou como que aquela série funciona manda um e-mail sugerindo um tema pra gente pode ser um tema ou uma série ou um qualquer coisa por exemplo ah, como que funcionam os saltos das motos isso aí eu sei que tem hora que é muito impossível mas eu digo como que que o rentinho acontece alguma coisa que você tem uma super dúvida pode perguntar pra gente que a gente vai tentar responder quer dizer o doutor vai tentar responder e eu vou ficar fazendo palhaçada aqui com vocês é isso aí gente até o próximo doutor sem pulo valeu demais até a próxima tchau